Tayluncidez.com.net Ei, minha vaqueiraba, vem com os avalhados, o rei da canetada É só o ouro, só o ouro Depois do que você fez, eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez, eu não quero mais avagar e a outra vez Eita coração Eu que te amava, fazia tantos planos, agora eu estou te odiando Eu te desejava, era amor de verdade, agora já não tenho mais saudade Depois do que você fez, eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez, eu não quero mais avagar e a outra vez E quando eu acordo de manhã, eu não tenho coragem de olhar seu Instagram Eu tô louco pra falar a verdade, rolou um flashback com um pouco de saudade Mas depois do que você fez, eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez, eu não quero mais avagar e a outra vez Eu que te amava, fazia tantos planos, agora eu estou te odiando Eu te desejava, eu te desejava, era amor de verdade, agora já não tenho mais saudade Depois do que você fez, eu não tenho mais avagar e a outra vez Depois do que você fez, eu não quero mais avagar e a outra vez E quando eu acordo de manhã, eu não tenho coragem de olhar seu Instagram Eu tô louco pra falar a verdade, rolou um flashback com um pouco de saudade Mas depois do que você fez, eu quero esquecer esse amor de uma vez Depois do que você fez, eu não quero mais avagar e a outra vez Eu sei que não é difícil, viu? Mas esquecer é impossível Mas esquecer é impossível E aí 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 Obrigado.